Olá, muito bem-vindo e muito bem-vindo. Meu nome é Bruno E, eu estou aqui de novo para mostrar para vocês como se produz no Bitwig Studio. Agora na versão 4, eu vou mostrar para vocês, inclusive, as novas funções. Vamos lá, então? Vamos lá. 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 Então, eu vou fazer uma progressão. E a progressão, no caso, vai ser essa aqui. Vamos lá. 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 Beleza. Então, agora vamos adicionar uma caixa, né? Nessa batida. Eu vou procurar uma caixa que tenha mais a ver com esses dois timbres, né? Bem, vamos procurar um ring shot, eu acho que é legal, e a gente pode misturar com um outro timbre. Então, para isso, vou clicar aqui na drum machine, aqui eu vou clicar nesse mais, vamos adicionar, tem aqui na parte do beatwig, dos bancos, a gente vai ter o Nectars Acoustic Drums, tem a parte só de timbais, de hi-hats, na verdade tem que ser na parte aqui de caixas, né? Então, no hi-hats, caixas, eu vou selecionar, por exemplo, o Madolid Ludwig, e eu tenho esse aqui, ó. Tá legal? Vamos colocar. O timbre tá muito seco, eu vou adicionar dois efeitos, então vou clicar aqui na aba dele, do sampler, vou clicar aqui. Vamos colocar uma distorção. Distortion. Vamos programar para ver como é que vai ficar, primeiro, com essa distorção? Então, vamos lá. Agora vamos dar uma mexidinha nesse timbre aqui, vamos fazer um ajuste nele. Vamos adicionar agora um outro efeito, vamos colocar um reverb. Tá aqui, eu vou diminuir o tempo dele. Uma coisa que eu vou fazer que vai ficar legal, deixa eu só solar esse timbre, desculpa, esse ring shot. Vamos dar uma mexidinha nesse timbre. Vamos aumentar o pre-delay. Vamos aumentar o pre-delay. Vamos experimentar assim. Beleza? Por enquanto, tá legal, depois eu trabalho mais. Vamos continuar. Vamos colocar um outro timbre também para somar com essa caixa. Então, aqui eu vou clicar, vamos procurar um device, nos devices e Snare. Vou colocá-lo aqui, depois eu trabalho um pouco mais. Então, aqui nessa Snare que eu coloquei, a primeira coisa vai ser abrir um pouco os filtros, né? Vou deixar um pouquinho mais aberto, tá? Um som um pouquinho mais aberto, depois a gente regula direitinho. Eu vou aqui clicar em efeito e vou adicionar um delay, tá? Então, vou colocar aqui, delay, vou colocar um delay 2, aqui, tá? E aqui no delay eu vou mudar um pouquinho, colocar aqui, diminuir um pouquinho aqui, cortar o feedback. Então, eu vou programar essa caixa, tá? Então, vamos lá. Então, clicando aqui no clipe, né? Snare tá aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, aqui. Vamos tentar fazer meio preencher bastante, tá? Depois vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos colocar aqui, sim. Vamos ver como é que tá. Então, agora a gente vai entrar nos novos recursos do Bitwig Studio 4, tá? Que chama-se operators, tá? Como é que funciona operators? Quando eu clico em qualquer nota, ó. Eu tô num clipe mid. Se eu clicar numa nota, vai aparecer aqui no canto esquerdo operators. E ele tem quatro funções, tá? Então, ele tem a função chance, a função repeats, a função occurrence e a função recurrence, tá? Eu vou mostrar pra vocês cada uma dessas funções. A primeira é a chance, tá? Então, assim, qual a chance, por exemplo, eu tô aqui na minha batida, eu tenho esse timbal aberto que tá batendo aqui, ó. Então, assim, eu tenho um compasso programado, né? E depois, ele foi lupado, né? No caso, ele preenche quatro compassos, né? Eu estiquei e puxei ele, né? Tudo que tiver que eu programar aqui, nesse primeiro compasso, vai ser igual aqui, porque ele tá nesse modo, que é o modo de loop. Eu só estiquei e ele, então, ele repete tudo que tiver aqui pra cá, tá? Isso é importante pra gente poder trabalhar com o operator, senão, nem todas as funções vão funcionar. Eu vou explicar isso pra vocês. Mas o que acontece é, começando aqui, esse timbal, ele tá repetindo todas as vezes, né? Então, assim, eu posso fazer com que ele repita de vez em quando, de uma maneira randômica, por exemplo. Como é que seria isso? Seria trabalhar com essa primeira função, que é o chance, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, eu tenho um loop de quatro compassos, né? Se eu diminuir isso aqui pra cinquenta por cento, né? Teoricamente, ao invés de tocar quatro vezes, ele ia reduzir pra metade. Só que, na verdade, o chance, toda vez que ele for disparado, que a gente chama de trigger, né? Essa nota for disparada, ele vai ter cinquenta por cento de chance de aparecer e cinquenta por cento de chance de não aparecer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, cinquenta por cento e vamos ouvir. Tocou a primeira vez, a segunda vez ele não tocou, ó. A terceira vez ele não tocou, e a quarta vez ele tocou, né? Agora, a primeira vez ele não tocou, ó. Tocou a segunda, a terceira não, e a quarta não, né? Então, ele fica aleatório, né? É uma forma da gente deixar o eletrônico, que é estático, né? Que é robótico, mais vivo, né? No caso, mais aleatório, como se fosse uma pessoa tocando, né? De uma maneira mais solta, mais livre. Então, é o que ele fez aqui com a função chance, tá? Então, essa é a primeira função. A segunda função, eu vou clicar numa outra nota, por exemplo, aqui, ó, nesse chimbal. Tá? Posso pegar qualquer um, vou selecionar esse segundo chimbal fechado que estava aqui, abriu a parte de operators, e aqui, o que que acontece? Eu tenho a segunda função chamada repeats. Significa que é, ele vai pegar essa nota, e ele vai subdividir quantas vezes eu quiser, por exemplo. Eu vou colocar, ó, sei lá, umas oito, sete vezes. Olha o que que vai acontecer com a nota. Ele faz, no trap, por exemplo, uma coisa muito comum. Uma coisa que eu posso também fazer, por exemplo, isso aqui fica flexível, ó. Eu posso chegar à forma como ele subdivide essas oito partes que eu subdividi o compasso, ó. Posso chegar mais pra cá. Ele vai acelerando mais pro final, por exemplo. Tá? Então, ele tem isso. E ele também tem, eu posso mexer no velocity, por exemplo, que é aqui, ó. Tá vendo? Eu posso ir pra cima ou pra baixo. Então, por exemplo, aqui, vou colocar ele pra cima. Essa aba é importante estar aberta pra gente trabalhar com operators, tá? Então, assim, aqui, ó. Isso aqui é importante. A nota de expressão, mostrar a nota de expressão. Ele vai mostrar a parte do chance e vai mostrar a parte do, no caso, do velocity aqui. Tá? Então, vamos ver como é que ficou, ó. Eu aumentei o velocity, ó. Ó. Talvez aumentei demais. Eu posso pegar... Vamos diminuir um pouquinho aqui. Se eu quiser, ele pode ficar também pra baixo, ó. E eu posso depois aumentar. Se eu quiser aumentar um pouquinho pra cá, ó. Tá? Eu prefiro, na verdade, ele pra cima. Dentro desse contexto aqui. E, por exemplo, nessa mesma nota que eu usei o repeats, eu posso também usar o chances, também, se eu quiser, ó. Posso colocar ela 50%. A gente vai ver que vai surgir, ó. Quando eu mexo, olha o que acontece com a nota, tá vendo? Ela suja esses quadradinhos, tá? Que aí, no caso, é a proporção de quantas vezes ele poderia tocar, ó. Tocou a primeira, né? Tocou a segunda. E aí, eu expliquei como eu expliquei pra vocês, tá? Então, beleza. Eu posso associar as duas funções, se eu quiser. Aí, eu tenho uma outra função que chama-se... Eu vou colocar ele 100% agora, ó. Ele vai desligar o chance, tá vendo? Se eu quiser também, eu posso clicar aqui e desligar essas funções, tá vendo? Ó. Isso aqui que eu posso fazer. A próxima função chama-se ocorrência, ou occurrence, né? Só que eu não vou falar dela agora. Eu vou falar dessa última função aqui do Operators, que chama recurrence, ou recorrência. Quantas vezes uma nota é recorrente? Quantas vezes um evento mid é recorrente, tá? Então, por exemplo, eu falei pra vocês que, no começo do tutorial, que a gente tinha que lupar, né? Eu fiz apenas um primeiro clipe, depois eu estiquei, ele foi lupado aqui. Isso é importante pra gente poder usar na janela arranjo. Na janela... É... A janela mix, eu já não tenho esse problema, tá? Porque qualquer coisa que eu fizer aqui, já vai estar lupado, né? Qualquer... Por enquanto, eu não estou usando a janela mix, mas se eu criar qualquer clipe aqui, ele já fica lupado, e essa função, essa última função, iria funcionar. Na janela arranjo, você precisa lupar pra que essa função... Eu vou clicar aqui, mais uma vez. Pra essa função funcionar, ela precisa estar... Esse clipe precisa estar lupado, tá? Então, como é que ela funciona? Aqui, ó... Eu posso estipular, por exemplo, vou subdividir... Eu tenho quatro compassos, né? Então, é o primeiro clipe, depois foi lupado pra três vezes, eu tenho quatro. Aqui, o que que acontece? É... Eu vou deixar aqui, primeiro, em always, que ele sempre vai tocar, né? Esse clipe, o chance está desligado, ou está 100% desligado. Aqui, ele vai estar em always. Depois, eu vou explicar as outras funções que estão aqui, tá? Na ocorrência. Mas vamos primeiro pra recorrência, tá? Então, o que que acontece? Ele sempre vai tocar, e aqui, sempre iria tocar, né? Agora, aqui, ele é como se fosse um sequencer interno, ó. Então, se eu colocar que ele vai tocar apenas a primeira vez desses quatro compassos, é isso que vai acontecer, tá? Vamos ver, ó. Agora, ao invés de ficar tocando toda vez esse timbal que está subdividido, ele vai tocar uma vez só, só no primeiro compasso, ó. Não tocou, tá vendo? Não tocou. Não tocou, né? Se eu colocar, por exemplo, no dois e no quatro, ele vai tocar aqui, e vai tocar aqui. Quer ver? Vamos lá? E assim por diante. Se eu quiser colocar ele no um, no três e no quatro. Então, aqui, é como se fosse uma sequência. Ele vai respeitar uma proporção, na verdade. Se eu colocar dois, ó. Vamos colocar ele dividido por dois, tá? O que que vai acontecer aqui? Vamos ver? Vai tocar uma vez sim, uma vez não. Uma vez sim, uma vez não. Então, aqui, sei lá. Eu costumo colocar esse valor aqui, o número de repetições que eu quero. Sim, se tiver aqui no arranjo, são quatro compassos. Eu coloco quatro, eu estipulo quantas vezes ele quer. Porque o resto vai ser tudo proporcional. Se eu colocar oito vezes, por exemplo, tá? Se fizer isso aqui, ó. Vamos lá. Você vai tocar uma vez sim, uma vez não. Uma vez sim, uma vez não. Dá na mesma, né? Então, aqui, dá na mesma, mas é importante só frisar isso, tá? Como é que ele vai recorrer, né? Como é que ele vai ser recorrente, né? Então, é isso. Então, agora, vamos falar das ocorrências, né? Então, eu vou clicar numa nota, né? Quando eu clico numa nota, já aparecem aqui os operators. E nos operators, eu tenho algumas, como eu falei para vocês, chance, repeats, né? Occurrence e recurrence. As ocorrências vão acontecer... É importante dizer o seguinte. Essas funções podem trabalhar em conjunto, tá? Ou podem trabalhar de maneira individual, tá? Então, por exemplo, aqui, em ocorrência, vai depender de como é que está no chance. Se o chance estiver desligado, por exemplo, beleza. Desliguei o chance ou coloquei o chance para 100%. Vamos usar essa função aqui. Always é esse evento, essa nota midi, sempre vai tocar. Então, não tem muita novidade, né? Aqui, eu expliquei para vocês que a gente pode fazer como se fosse uma sequência, né? Se eu colocar, por exemplo, on first. Então, a primeira nota, o primeiro trigger, quando ela for disparada, ela vai tocar. Na primeira vez. Primeira vez, ó. E não vai tocar mais. Ela vai tocar só na primeira vez, tá? Se eu colocar never first, ela não vai tocar na primeira vez e vai tocar nas outras vezes, ó. Então, ela vai tocar nas outras vezes. Aí, eu tenho umas outras opções que, por exemplo, essas opções. With previous, a place when last event did, né? No caso, isso aqui, ó, essa, 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 essa e essa, são funções que vão depender do que tem antes dessa nota, tá? Para ela tocar, vai ter que ver se vai ter algum evento ou alguma nota midi, né? Que vai estar tocando antes dela. E quando a gente fala evento, também significa áudio, tá? Então, o operators, ele também funciona para áudio, tá? Tudo que a gente faz aqui pode ser, pode ser usado para áudio, que isso é muito legal, né? E por último, dentro dessas opções, a gente vai ter essa opção aqui. Fill on, fill off, tá? Então, o que que é isso? Isso aqui é o seguinte. Eu posso pegar uma nota, por exemplo, essa aqui que já está selecionada. Fill on, tá? Para ela funcionar, eu vou ter que ligar esse botão aqui, tá? Se esse botão estiver desligado, essa nota não vai tocar. Então, ó. Não vai tocar. Liguei. Ela sempre vai tocar, tá? Depois eu posso mudar o comportamento dela aqui, mexendo nos outros parâmetros. Mas se esse botão estiver ligado, essa nota também. Se eu colocar mais uma nota, por exemplo, ó. Cada nota que eu selecionar, eu vou estar aqui, ó. Colocar fill on, ó. Apareceu aqui. Apareceu aqui. Vou colocar aqui uma outra também. Aqui, por exemplo, sei lá. Vou pegar essa aqui. Fill on, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu desligar, todas essas notas vão sumir. Eu não vou conseguir ouvir, né? Então, assim, qual que é essa história? É legal essa função, principalmente quando a gente vai fazer em performance ao vivo, né? A gente pode usar isso. E para criações ao vivo, live PA, a gente pode usar esse botão, essa função aqui, que é super bacana. E é legal também em certas situações melódicas, né? Depois eu vou mostrar que numa sequência melódica também fica super legal, né? Então, a gente vai concluir agora essa primeira parte mostrando essas funções do Operators. E a gente continua no próximo tutorial mostrando novas funções do Bitwig Studio 4, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.